Boa noite a todos, hoje é segunda-feira, segunda-feira 29 de março do ano do Senhor de 2021, bem-vinda Bia, Barão, bem-vindos, segunda-feira 29 de março, boa noite a todos, e dia diferente, para uma live, dia diferente, porque nossas lives, todo mundo sabe, são aos domingos às 17 horas, e por que eu estou fazendo essa live hoje, segunda-feira, às 20 horas? Já já eu explico o porquê, bem-vindo Vander, meu irmão, muito bom recebê-lo, o pessoal está chegando, está chegando para essa nossa live, para essa nossa live extra, da segunda-feira 29 de março, e olha que nós já acabamos o mês de março, já estamos em abril praticamente, boa noite Bia, Tiago, bem-vindo também, o pessoal está chegando, a gente deixa um tempinho, uns três minutos, hoje nós não vamos ter as efemérides, porque tivemos ontem, sim, a gente teve live ontem, mas eu explico para vocês, a Flávia entrou agora também, bem-vinda Flávia, o pessoal está chegando, o pessoal está chegando para essa nossa live extra da semana, E, bom, como eu disse ontem, nós fizemos, já já eu explico o que aconteceu, mas não teremos efemérides hoje. E aí eu queria só lembrar um efeméride que foi importante na semana passada, foi a efeméride do dia 25 de março, 25 de março de 1824, o que aconteceu no dia 25 de março de 1824, aqui no Brasil, foi outorgada a nossa primeira Constituição, a Constituição do Império do Brasil, a Constituição mais longeva da nossa história, essa Constituição foi outorgada no dia 25 de março do ano da graça de 1824, por nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. primeiro, né, então é a única efeméride a qual farei referência aqui, um efeméride da semana passada, do dia 25 de março, inclusive, para quem não sabe, foi uma Constituição que durou quase sete décadas e só teve uma emenda, isso é interessante. E uma outra particularidade mais atual com relação a isso, boa noite Didi, direto do Texas, Vander Vindo de Minas Gerais também, boa noite a todos. Uma particularidade que eu comentei é que a rua 25 de março, lá em São Paulo, aquele grande centro de comércio popular, a maior rua de comércio da América Latina, esse nome, 25 de março, foi dado em meados do século passado, exatamente em homenagem à Constituição de 1824. Então, fica marcada aí, era a referência, a efeméride a qual eu queria registrar aqui, né, e com isso a gente termina de falar sobre as efemérides. Nos próximos dias eu vou colocar no nosso canal no YouTube a parte sobre as efemérides que eu comentei ontem, então, como se você perdeu, vai encontrar lá. Por falar nisso, eu aproveito pra deixar a... fazer o comercial, né, do nosso canal no YouTube, joanisvalbsb, joanisvalbsb, é só você ir ao YouTube e digitar joanisvalbsb que você vai encontrar o meu canal. Veja os vídeos, tem vídeos sobre muitos temas interessantes, inteligência, história, livros, filmes, guerras, tá bem variado, né, o nosso canal no YouTube, então assista os vídeos, curta, divulgue e se inscreva no canal. Como eu sempre digo, não cai o dedo se você se inscrever no meu canal do YouTube. Não cai o dedo, você não vai ficar troncho, né, Então, se inscreva no meu canal no YouTube e divulgue pros amigos, se você gostou do canal, divulgue. Olha, a Bia já colocou aí. Obrigado, Bia, joanisvalbsb, é só ir lá no YouTube e digitar isso daí. E se você gostar, então, divulgue pros amigos e se você não gostar, divulgue pros desafetos, que aí você perturba, perturba os desafetos, né, com o meu canal no YouTube. Pessoal tá chegando, meu irmão, Duarte Frota, direto de Fortaleza, no Ceará. Muito bom tê-lo aqui, muito bom tê-lo aqui, o pessoal que tá chegando. Bom, então, já são, no meu relógio, 20 horas e 5 minutos, agora a gente vai passar pra live do dia, pro tema do dia da live, porque, afinal de contas, como eu disse, as efemérides, nós não vamos falar das efemérides da semana, hoje, né. E aí eu quero, em primeiro lugar, eu quero esclarecer por que essa live extra hoje, bem-vindo, Jorge, também, por que essa live extra hoje? A live sobre sexo e espionagem estava prevista pra ontem, domingo, às 17 horas, como são as nossas lives semanais. todo domingo, às 17 horas, por este canal aqui no YouTube, no Instagram, a gente tem uma live sobre os mais diferentes temas, que depois a live é colocada no canal do YouTube. E teve muita gente que me perguntou, e a live de ontem? O pessoal ficou procurando, me perguntando, bem-vindo, André, Marcele, e aí eu tenho que pedir encarecidamente desculpas a vocês que acompanham as nossas lives, porque eu fiz a live de ontem, só que eu fiz pelo meu canal privado, eu tenho um canal privado, que é pra, canal de família, amigos, e aí, sem querer, eu fiz a live ontem pelo canal privado, e não pelo canal público, que é esse daqui, que você tá vendo, eu espero que seja esse, a princípio é sim, é o Joanesval Goncalves, né, então, é, eu já conferi, fique tranquilo. É por esse canal que eu faço as minhas lives, que é do meu perfil público, só que eu me enganei ontem e acabei fazendo pelo outro perfil, o perfil mais reservado, então, em razão disso, em razão disso, agora sim, né, Marcele, em razão disso, a gente resolveu fazer novamente, foi bom pra você, pra mim também foi muito bom, então, a gente resolve fazer novamente essa live sobre sexo e espionagem nesse dia, que não é o dia comum das nossas lives. Então, se você quiser assistir as nossas lives, todo domingo, às 17 horas, aqui pelo canal do Instagram, bem-vindo, Dario Wilson, bem-vindo também, professor Gilson Maciel, vamos começar então a falar de sexo e espionagem, boa noite Gilson, boa noite a todos também, anotei aqui algumas coisas, o porquê dessa live, o porquê dessa live, que faz parte das lives que nós temos desde agosto do ano passado, bom, esse tema particularmente é um tema de que todo mundo se interessa, sexo e espionagem geralmente é um assunto de que todo mundo gosta de falar, apesar de conhecer muita gente, conhecer pouco, as duas coisas, mas é um assunto tremendamente interessante, e também, boa noite Poliana, boa noite Renato, e também, e também, uai, o Carlos Renato, bem-vindo Carlos, e também, porque, já é uma prévia para o nosso mini curso online que começa na próxima semana, vocês pensaram que eu não ia falar dele, né, já é uma prévia, porque na próxima semana, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, às 20 horas, nós teremos o nosso mini curso online sobre história da espionagem, e aí a gente vai fazer um passeio pela história da atividade de inteligência, pela história da espionagem, desde a antiguidade até a Primeira Guerra Mundial, e aí a Bia está colocando aí, a Bia colocou o link para as inscrições, para o formulário de inscrições do nosso mini curso, né, que você pode fazer por esse link que a Bia colocou, ou você pode fazer também acessando a nossa, o link que tem aí na bio do perfil, né, história da espionagem, da antiguidade, a Primeira Guerra Mundial, é o nosso mini curso online que começa na próxima semana, e vai ser nos dias 5 e 12 de abril, as duas primeiras segundas-feiras de abril, bem-vindo a Isabel, Tiago, Jonathan, bem-vindos, a gente vai ter esse curso que eu posso garantir para você que está muito interessante, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando nas aulas, estou concluindo as aulas, e está muito divertido, se você perder, eu lamento, porque um outro curso como esse, talvez só no ano que vem, se for feito, uma nova edição, mas esse está bem interessante, então, essa live de hoje também já é uma prévia para o mini curso sobre história da espionagem que começa na próxima segunda-feira, 5 de abril, ainda dá tempo de se inscrever, ainda dá tempo de se inscrever, e aqueles, a gente tem alguns descontos ainda, é conversar com a Beatriz e ver se você se enquadra nos descontos, mas tenho certeza que você vai gostar, aqueles que se inscreverem vão gostar de fazer o mini curso sobre a história da espionagem, por isso que eu estou fazendo essa live também. bom, falando sobre sexo-espionagem, é sempre bom lembrar que sexo-espionagem sempre andaram juntos, sempre andaram juntos, eu anotei aqui, afinal de contas eu estou falando da interação, costuma-se dizer que a inteligência, o pessoal de inteligência pertence à segunda profissão mais antiga do mundo, e aí, nesse sentido, a gente tem essa interação, esse relacionamento muito estreito entre a primeira e a segunda profissões mais antigas do mundo, sempre andaram juntos, esses dois assuntos, bem-vindo meu queríssimo Daniel Guilarducci, direto do Texas, pra nossa live de hoje, já preparado pro mini curso que começa na semana que vem, que eu sei que o Guilarducci já está inscrito, né, segunda profissão mais antiga do mundo, e aí a gente lembra o seguinte, é muito comum o uso de espiões, desde que o mundo é mundo, e da prática do sexo, eu anotei aqui, pra obter informações de aliados e inimigos, e para influenciar os processos decisórios, olha aí, o pessoal chegando, o pessoal chegando, muitos que vão fazer, tem sacanagem, tem sim, guilarducci, tem sacanagem sim, porque sempre tiveram, sempre tiveram juntos, né, desde que o mundo é mundo, se usa do sexo para obter informações, pra buscar informações de determinados alvos, e pra influenciar esses alvos, né, é, e, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu vou falar pouco, porque é claro que a gente vai detalhar isso, a gente vai conversar mais sobre isso no nosso minicurso online que começa na próxima semana, ele vai ficar repetindo só nesse comecinho, pra lembrar a você, se eu ainda não falei do nosso minicurso online, vale a pena, se inscreva, que ainda dá tempo de se inscrever. Bom, e por que que sexo tá muito relacionado à atividade de inteligência, ou a espionagem sempre fez uso da inteligência? Exatamente porque ela é uma forma de se explorar a vulnerabilidade do alvo. Os alvos são muito vulneráveis à sedução e ao uso do sexo. E a gente vai contar alguns casos aqui, e já que o Pegoraro, eu não tinha combinado com ele aqui, eu não tinha combinado com ele não, mas ele falou aqui, a Bíblia que o diga sexo e inteligência, a gente tem sexo e espionagem, sexo e inteligência em várias passagens da Bíblia. Rony Pot com o Joanesval, o Dutti tá comentando, vamos lá, semana que vem e hoje a gente já faz esse esquenta. E já que foi comentado sobre a Bíblia, eu queria trazer o primeiro caso aqui, a primeira história que tá no Velho Testamento, que tá no Velho Testamento. Alguém se arrisca a falar de alguma história do Velho Testamento relacionando sexo e espionagem? Vamos lá, enquanto vocês pensam, eu lembro que no nosso minicurso a gente tem toda uma parte dedicada na próxima semana a falar da espionagem na Bíblia. Tem vários trechos de espionagem na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, e a gente vai falar disso na semana que vem também no nosso minicurso. se você não se inscreveu, ainda dá tempo. Bom, vamos lá. Sansão e Dalila, olha aí, o Barão, o Barão não viu a live de ontem, o Barão não viu a live de ontem, mas o Barão e o Tiago foram no ponto, né, se me permitem o trocadilho. Sansão e Dalila, é uma história clássica do uso de sexo e espionagem. O que que era Dalila? Arthur Solon, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Dalila, né, foi uma gente usada pelos filisteus por meio, que por meio do sexo, conseguiu obter os segredos do Sansão. Afinal de contas, o segredo da força do Sansão, que os filisteus tanto combateram, e sempre o Sansão saía vencendo, né, conseguiram resolver a questão e vencer Sansão, pelo menos naquele primeiro momento, descobrindo o seu segredo. E a única forma de descobrir o segredo do Sansão foi através do que a gente chama de sex-espionagem. Sex-espionagem, uma agente plantada que seduziu o Sansão, descobriu que o Sansão, qual era a origem da força de Sansão, e aí Sansão foi derrotado, foi preso, foi capturado pelos filisteus. Então, esse é só um exemplo de uma passagem bíblica, bem-vindo a Gabi, de uma bem-vindo André, meu querido irmão André. É só um trecho, um exemplo de uma passagem bíblica que fala de sexo, espionagem, a história de Sansão e Dalila, que nós vamos falar mais dela no nosso minicurso que continua, que começa na semana que vem. Anotei aqui também, em Roma, era muito comum o uso de escravos para buscar informações, para obter informações por meio do sexo junto a determinados alvos. E de novo, aliados ou adversários. Também se fazia uso de cortesãos, o que aconteceu desde sempre, e em Roma isso é muito evidente, mas também nas cortes pelo mundo, nos séculos que se seguiram e antes disso, mas o uso do cortesão, da cortesã, os bordéis, a gente vai falar um pouco daquilo, para se obter a informação, exatamente porque ali o alvo está mais vulnerável, é onde o alvo na alcova, o alvo conta todos os segredos, é um dos princípios da sexo-espionagem. Então aquilo em Roma continuou, muita gente foi a espionagem aí também, não só para obter informações, mas para influenciar processos, e muita gente foi influenciada a partir da alcova, a tomar determinadas decisões ou a não tomá-las, e assim acontece desde que o mundo é mundo. Repito, primeira e segunda profissões mais antigas do mundo sempre andaram juntos e a espionagem sempre, sempre, sempre fez uso do sexo como uma ferramenta para obter informações, para buscar dados e para influenciar processos. E aí um outro caso que eu vou trazer para vocês aqui, que eu anotei, é de um certo ou certa Charles Geneviève Luiz Auguste Auguste André Timothée Deon De Beaumont, Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée Deon De Beaumont, também conhecido como Chevalier Deon, Cavaleiro Deon ou Mademoiselle Beaumont, Mademoiselle Beaumont. Foi o Cavaleiro, Chevalier Deon, foi uma figura que viveu no século XVIII, século XVIII e início do século XIX e a história dele é muito interessante, era um espião diplomata militar francês a serviço sobretudo de Luiz, trabalhou muito, fez muitas operações de inteligência a serviço do rei Luiz XV da França, Luiz XV da França, avô de Luiz XVI e algumas particularidades, né, mas o Chevalier Deon, ele é muito conhecido, ou o que mais chama a atenção é o fato de ter sido o, se ter o registro dele como o primeiro travesti a serviço da inteligência, de novo, de que se tem registro. E é uma história muito interessante porque ele participava das operações, ele conduzia as operações de inteligência, ele atuava como espião, ora vestido de homem, ora vestido de mulher e não se sabia direito qual era o sexo do Chevalier Deon ou de Mademoiselle Beaumont, né, é bem interessante a história porque ele viveu muitos anos, ele viveu mais de 80 anos e os primeiros 44 anos da vida dele ele passou como homem e os anos seguintes, né, as décadas seguintes ele passou vestido de mulher. O Guilherdut está comentando aqui, quem nunca? Eu deixo isso para você, Dut, não vou entrar em detalhes nisso não. Zeca, bem-vindo, meu irmão, bem-vindo, Juliane, bem-vinda. Estou gostando dos comentários aí, viu, Dut? Chivalier Deon, tem muita história interessante sobre ele, eu vou falar mais dele no nosso minicurso, mas uma das primeiras missões, a primeira grande missão do Chivalier Deon foi na Rússia, ele foi enviado pelo rei da França à Rússia, à corte da Imperatriz, da Kizarina, a Elizabeth, a Elizabeth da Rússia, a Elizabeth Petrovna, para ser dama de companhia da Kizarina. É isso mesmo que você ouviu, ele foi enviado e lá ele atuou durante alguns anos como dama de companhia da rainha, da Kizarina da Rússia. E, com isso, esse tempo que esteve lá, obteve muita informação, produziu inteligência, produziu conhecimento, para ser mais preciso, que enviou ao rei da França, ao seu soberano, Luís XV. E é muito interessante também, porque despertou a paixão de muitos russos da nobreza ali, muitos russos da nobreza, e dizem, há relatos, de que ele teria tido um caso com a própria Kizarina, o que fez muitos questionarem se ele era homem ou mulher, o que que ele era. A questão é, passou muitos anos na Rússia, produziu conhecimento, produziu inteligência para os franceses, e, quando voltou da Rússia, esteve lá como mulher, não se sabia direito qual era o sexo do Chevalier Deon. E ele voltou várias vezes, ele voltou várias vezes à Rússia em outras operações de inteligência, sempre a serviço do rei da França. Chevalier Deon também, passou muito tempo, e sobretudo o final da sua vida, as últimas décadas da sua vida, ele passou na Inglaterra, e ele foi a primeira vez oficialmente para a Inglaterra, Simas está vindo, bem-vindo, bem-vindo, Charbley, ele passou, ele foi para a Inglaterra pela primeira vez como, aí, Dut, secretário da Embaixada da França em Londres, secretário da Embaixada da França em Londres, então ele chegou lá como homem, naturalmente, obrigado, obrigado, está em aula, não vai poder participar, mas bem-vinda de todo jeito, e na semana que vem nós temos o nosso mini curso online sobre história da espionagem, aqueles que não se inscreveram, ainda dá tempo. ele foi para a França como secretário da Embaixada, como diplomata, e depois de um tempo vivendo em Londres, ele passou a se vestir, ele foi como homem, e depois de um tempo vivendo em Londres, ele passou a se vestir de mulher, e foi conhecido como Mademoiselle Beaumont, e lá viveu durante muitos anos, durante muitos anos, a Bia, por falar nisso agora, do mini curso, por falar no mini curso, a Bia acabou de colocar o link para aqueles que ainda não se inscreveram, aqueles que quiserem se inscrever para o nosso mini curso online sobre história da espionagem, que começa na próxima segunda-feira, e que isso aqui é um esquenta para o nosso mini curso, claro que o mini curso está muito mais elaborado, tem slides, tem um material didático bem bacana, o Douty falou que isso é normal em Londres, a situação, é Londres nunca decepciona, né Guilarducci, Londres nunca decepciona, a Bia colocou o link aqui para o mini curso, ou você pode também se inscrever no mini curso por meio da Biu, da Biu que está aí, com a Bia, ou por meio da Biu, você se inscreve no nosso mini curso, é normal em Londres, o sujeito chega vestido de homem, fica um tempo vestido de mulher, passa o resto da vida nessa dicotomia, Londres é sempre Londres, especula-se até, eu acho que eu cheguei a comentar, se o Chevalier Deon não seria hermafrodita, mas, de toda maneira, de toda maneira, ele passou, como eu disse, mais de 40, de fato, os primeiros 49 anos da vida dele, ele passou como homem, e os trinta e tantos, 33 anos depois, foi como mulher, eu anotei aqui, e sempre no serviço de inteligência, durante décadas, no serviço de inteligência de Luiz XV, realizando muitas missões pela Europa inteira, e obtendo dados, obtendo informações, produzindo conhecimento por meio do que ele obtia, do que ele buscava nas alcovas da Europa, junto com homens, ou mulheres, sexo-espionagem na veia, era o que o Chevalier Deon fazia, e é interessante, eu fui anotando algumas coisas aqui, ele variava, apesar dessa vida mais, uma primeira parte vestido de homem, outra de mulher, mas nas missões, é por isso que eu estou dizendo, é conhecido como o primeiro grande travesti a serviço da inteligência, mas porque ele, o Barão está comentando aí, gente, o cara é tão famoso que tem anime sobre ele, é isso mesmo, se você procurar na internet, Chevalier Deon, você vai encontrar uns animes japoneses aí, só que é muito estranho, eu acho anime um negócio muito estranho, porque o cara está, tem cara de japonês, tem cara daqueles desenhos japoneses do olho grande, eu nunca fui muito de anime não, mas tem, tem sim, anime sobre o Chevalier Deon, Barão, você encontrou, bem-vinda Suelma, minha querida amiga Suelma, bom, o que mais? E aí, já no final da vida, no final da vida, eu digo assim, no final da sua vida profissional, por volta da década de 18, no final da década de 1770, o Chevalier Deon, que vivia na França, que vivia na Inglaterra, como Mademoiselle Beaumont, já vestido de mulher, e houve até processo lá, para saber se ele era homem, era mulher, e ele se declarou mulher, e teve disputa judicial, e nego fazia aposta, para saber se ele era homem ou mulher, Londres sendo Londres, os britânicos fazendo apostas sobre tudo, e os britânicos faziam apostas para saber se era, tinha a rede de apostas para saber se ele era homem ou mulher, bom, acontece que em 1777, Luiz XV morre, e aí o Chevalier Deon volta a Paris, se apresenta a Luiz XVI, e ele vai encontrar Luiz XVI, vestido com os uniformes militares dele, porque eu disse isso um pouco antes, além de diplomata e espião, ele também era militar, ele combateu na Guerra dos Sete Anos, ele ganhou medalha, por bravura e liderança, e ele pertencia aos dragões do rei, é uma história interessantíssima do Chevalier Deon, então ele vai à corte de Luiz XVI, e pede para ser reincorporado aos dragões de Luiz XVI, portanto, como homem, como oficial dos dragões, e o rei rejeita, o rei diz que o rei não permite isso, e os ministros do rei votam contra, e no final das contas ele tem que voltar para Londres, onde ele vai viver pelo resto da vida como mulher. E para fechar a história do Chevalier Deon, quando ele morre, eles vão fazer uma autópsia, claro, para saber se ele era realmente homem, ou se ele era mulher. E o resultado, e os britânicos estavam ansiosos, a gente botou dinheiro nisso para saber se ele era homem ou mulher, bom, o resultado eu vou contar no minicurso, no minicurso eu digo se ele era homem ou mulher, e o que os britânicos descobriram. Se você não for fazer o minicurso, sinto muito, deixo para você descobrir por si mesmo, mas no minicurso que começa na próxima semana, dias 5 e 12 de abril, segundas-feiras, das 20 às 22, a gente tem um minicurso sobre história da espionagem, história da espionagem, da antiguidade, a Guerra Fria, e lá eu vou contar o que os britânicos descobriram sobre Chevalier Deon ou Mademoiselle Beaumont, se ele era homem ou mulher, tá bom? Vamos continuando falando de sexo-espionagem, Luciano, bem-vindo, meu caro, já falei do minicurso, né? E vamos dar um salto aqui do século XVIII para o século XIX, o Dutti está dizendo, aí você já falou, ele era do gênero diplomata, eu só quero registrar que o Dutti é diplomata, é ele que está dizendo isso, eu não estou dizendo nada, eu estou só lendo o comentário do Guilherme Dutti, né? Então, no nosso minicurso a gente vai contar se esse sujeito era homem ou mulher. Dando um salto para o século XIX, eu queria fazer uma referência especial, e eu vou detalhar isso também no nosso minicurso, sobre a inteligência a serviço de Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, o homem que foi responsável pela unificação da Alemanha, pela criação do segundo Reich, efetivamente, o homem que liderou a Alemanha, a Prússia primeiro, nas guerras contra a Áustria, e venceu, na guerra contra a Dinamarca, que venceu, e depois na famosa guerra franco-prussiana de 1870, que vence também, que vence a Prússia, sob o comando de Bismarck, e com isso nós temos a criação, em janeiro de 1871, a aclamação do rei da Prússia como imperador da Alemanha, como Kaiser da Alemanha, Guilherme I, Bismarck soube usar muito bem a inteligência. E o aparato de inteligência de Bismarck servia tanto para as situações de guerra, para ser usado em guerra, como nos períodos de paz. E uma figura chave, o mestre espião de Bismarck, era um sujeito chamado Wilhelm Stieber, Stieber, S-T-I-B-E-R, Stieber, se você quiser ser mais preciosista na pronúncia, o Stieber, ele foi o grande mestre espião de Bismarck. E o Stieber se especializou numa coisa, e isso tem a ver com o tema da live de hoje, bem-vindos Márcio e Thalita. O Stieber se especializou numa coisa, ele soube usar muito os seus agentes para, por meio do sexo, obter informações dos inimigos, por exemplo, dos franceses, dos austríacos, dos dinamarqueses, durante as guerras, e também dos aliados, e também dos aliados, tanto no período de paz, como no período de guerra. E era muito interessante porque o Stieber desenvolveu um sistema que depois seria replicado na Alemanha, nos anos que se seguiriam até o início do século XX, ele desenvolveu um sistema de sexespionagem baseado nos bordéis. A inteligência alemã controlada pelo Stieber estabeleceu uma série de bordéis dentro da Alemanha e nos outros países também. Alguns dos bordéis mais famosos de Paris, por exemplo, eram controlados pela inteligência alemã. Alguns dos bordéis na Alsácia-Lorena, na época da Guerra Franco-Prussiana, por exemplo, que eram frequentados pelos oficiais franceses, pelos soldados franceses, eram nada mais do que centros de espionagem alemã, onde os oficiais, onde os homens iam para as alcovas ali e contavam todos os segredos fundamentais para a vitória da Alemanha nas guerras em que lutou. Então, é muito interessante porque essa prática se desenvolve, feita pelo Stieber, usando bordéis, a inteligência alemã controlava esses bordéis, as pessoas, as mulheres e homens também, que trabalhavam nesses bordéis, trabalhavam a serviço da inteligência alemã. E isso continuou, mesmo depois, como eu disse, da Guerra Franco-Prussiana, o Stieber fica com o Bismarck, trabalhando com o Bismarck até o final da vida, e aí tem uma história interessante vinculada ao Stieber. dizem que quando ele morreu, quando o Stieber morreu, a nata foi um dos maiores funerais, se não o maior funeral da história de Berlim, o funeral do Stieber, da história de Berlim até então. Dizem que a nata da sociedade alemã foi aos funerais do Stieber a nata da sociedade alemã, aristocratas, nobres, melhor dizendo, militares, industriais, homens de negócio em geral, profissionais liberais, essa turma toda compareceu ao funeral do Stieber, diplomatas, diplomatas estrangeiros, uma série de estrangeiros que viviam em Berlim, foi todo mundo acompanhar os funerais do Stieber. e que dizem que foi um grande evento. E dizem as mais línguas que esse pessoal foi acompanhar os funerais do Stieber para ter certeza de que ele tinha morrido, para ter a mais absoluta certeza de que ele tinha morrido e estava levando com ele para o túmulo os segredos de muita gente importante na Alemanha e fora e de fora da Alemanha. Então, essa é a história do Stieber, o homem Viram Stieber, o homem forte de Bismarck, que controlava os bordéis para uso da inteligência. A inteligência, essas práticas alemãs, continuaram durante décadas, viu? Não acabou com o Stieber, não. E aí eu vou para a terceira, para a terceira... Vamos agora para o século XX, para o século XX, né? A gente dá mais, vai tratar um pouquinho mais de mais um caso, né? Lembrando que essas histórias a gente vai aprofundar no minicurso sobre história da espionagem, né? Mas eu vou deixar uma palinha aqui para falar da sexespionagem feita pelos soviéticos. Pelos soviéticos. Eu anotei aqui que no século XX, uma das especializações dos soviéticos... Santos, bem-vindo! Uma das especializações dos soviéticos no século XX foi o que ficou conhecido, que passou para o jargão de inteligência como sexespionagem. Sexo ou espionagem você junta com a palavra só sexespionagem. Os soviéticos aprenderam a trabalhar muito isso e foi um instrumento muito útil na mão da inteligência soviética. Vale lembrar que houve épocas que os soviéticos chegaram a ter escolas de sexespionagem, né? Onde eles recrutavam homens e mulheres, geralmente com sexapil, né? Eles recrutavam jovens, homens e mulheres e levavam para essas escolas de sexo e treinavam esses agentes. O Dut colocou aí Red Sparrow, é um filme interessante e conta a história um pouco disso, né? Red Sparrow, inclusive aproveitando o que o Dut está colocando aí, está marcando, vale lembrar, o filme mostra, o filme mostra, e isso, Dut, até onde se sabe, era muito efetivo na União Soviética. Verdadeiros centros, escolas, onde os agentes aprendiam a, por meio do sexo, obter informações e dados e dados sobre os alvos, né? Você tem uma didática sensacional, parabéns, obrigado, obrigado, meu caro. Estamos aqui, estamos aqui, espero que goste, sei que você não está, você está assistindo dois eventos ao mesmo tempo, mas, bem-vindo. Então, verdadeiras escolas e verdadeiras doutrinas sobre sexo espionário e esse filme Red Sparrow fala disso também, também desenvolveram técnicas importantes de vigilância que era usada em operações de inteligência envolvendo sexo espionário e o 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 sexo espionário agora, é aquela história, isso não era só privilégio dos soviéticos, o Dut está colocando aqui, o nosso querido James Bond faz isso em todos os seus filmes e tem que fazer, James Bond sem sexo espionário não é James Bond, não é verdade? James Bond sem sexo espionário não é James Bond, mas, como a gente está falando dos soviéticos, efetivamente, e eu não vou me estender muito falando dos soviéticos, de outros casos, vamos nos ater aqui aos soviéticos, mas o Dut lembrou bem e de fato, Dut, uma parte importante, uma parte significativa dos serviços de inteligência, dos serviços de inteligência pelo mundo, utilizaram ou utilizam em determinados momentos da história ou utilizam sexo espionário, isso, como eu disse, isso existe desde que o mundo é mundo, aí a Bárbara está comentando que tem que fazer 10 dicas de filmes antigos, filmes e artigos em todas as lives, está bom demais, Bárbara, é que você não, você está chegando agora, né, mas a gente tem lives sobre filmes, a gente fala muito sobre filmes, sobre livros, inclusive no nosso canal no YouTube, aqueles que não conhecem o nosso canal no YouTube, acho que todo mundo conhece, mas é sempre bom lembrar, porque recordar é viver, né, joanisvalbsb, 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 você entra no nosso canal no YouTube, está fácil, bem-vindo Sérgio, joanisvalbsb, e tem uma série de vídeos, por exemplo, os vídeos das nossas lives que nós fazemos todo domingo às 17 horas, desde 23 de agosto do ano passado, desde 23 de agosto do ano passado, todo domingo a gente tem um encontro marcado nas nossas lives às 17 horas, aqui pelo canal, aqui pelo perfil do Instagram, pra falar sobre os mais diferentes temas, né, pra falar sobre inteligência, falar sobre guerra, falar sobre história, falar sobre filmes e cinema, eu e o Dut, por exemplo, o Guilherme Dut, que tem comentado aqui, a gente teve uma live sensacional, e aí o mérito é todo do Dut, a gente teve uma live sensacional sobre cinema e inteligência, cinema e espionagem, tá lá no nosso, no nosso canal no YouTube, é só você acessar, a Bia, muito obrigado Bia, a Bia colocou aí, Joanesval, BSB, é só você acessar no YouTube, e você tem à disposição essa série de vídeos lá, e aí, peço pra você ver os vídeos, curtir os vídeos, né, quiser comentar, é sempre bem-vindo, comentário, curta, veja os vídeos, curta, e acima de tudo, se inscreva no canal, e divulgue o canal, é um grande favor que você me faz, se você se inscrever no meu canal, se você assistir os vídeos, e se você divulgar, né, é, quanto mais gente puder, ah, participar, assistir esses vídeos, curtir o canal, se inscrever, ah, mas, ah, vocês me ajudam, e com um detalhe importante, e, e, com um detalhe importante, não cai o seu dedo, a sua mão não vai ficar troncha, você não vai ter um colapso, se você se inscrever, se você marcar lá, inscrição, inscrito, inscrever-se, no canal do Joanesval, no YouTube, Joanesval, BSB, no nosso canal, e você me ajuda muito, né, e, falando ainda da espionagem soviética, eu disse que eles cunharam o termo, no final das contas, já se usava, mas isso ficou muito relacionado aos soviéticos, sex espionagem, e alguns termos que se usou, se usa, ah, que são interessantes, e aí até o Red Sparrow tem a ver com isso, boa noite, Claudinha, bem-vinda, o Dutch tá dizendo que recomenda, a live sobre filmes de espionagem, tá sensacional, porque a gente fez, foi uma live onde eu tive a honra de receber o Daniel Guilarducci, que é um cinéfilo, um conhecedor de cinema, um crítico de cinema, vale a pena, vale a pena assistir essa live, bom, alguns termos usados, andorinha, andorinha, é o nome que se dá às mulheres que são usadas, que atuam nas operações de sexo espionagem, andorinhas é o nome que se dá às moças, às mulheres, que por meio do sexo obtinham informações e influenciavam processos para os serviços de inteligência, e a contraparte masculina da andorinha, você tem dois termos que são comuns usados para a contraparte masculina, os homens que por meio do sexo obtinham informações e atuavam na inteligência, são normalmente chamados de Romeu, então eram as andorinhas e os romeus, ou corvo, então eram as andorinhas e os romeus ou corvos, era um termo que se usava, que se usa para esse pessoal que se envolve nessas, que é destacado para esse tipo de operação, temos que fazer outras, vamos sim, Dut, a gente pode até pensar, por exemplo, no próximo domingo, uma live em conjunto, vamos pensar um pouquinho, domingo de Páscoa, mas vamos pensar, vamos pensar em, domingo que vem vai ter live às 17 horas nesse canal, domingo de Páscoa, ótimo, quem sabe a gente não fala até sobre um tema de Páscoa, e o Alberto Pfeiffer acabou de chegar, bem-vindo, meu caríssimo amigo e irmão Alberto Pfeiffer, muito honrado em ter você aqui com a gente. Bom, e aí quando a gente pensa na inteligência soviética usando espiões, um caso que eu gosto de lembrar, porque tem a ver com o Brasil, um caso de uma andorinha famosa a serviço da União Soviética, foi uma senhora chamada de Olga Benário, aqui no Brasil. Olga Benário foi uma agente da inteligência soviética, que veio ao Brasil com o objetivo de desenvolver uma operação de sexo-espionagem junto a Luiz Carlos Prestes, e foi muito bem-sucedida, tanto que depois o Prestes vai à União Soviética e passa a ser, e é completamente seduzido pela Olga, é completamente seduzido pela Olga, e adere à causa comunista, e sem dúvida nenhuma, a Olga tem uma participação, tem uma participação nessa operação, nesse recrutamento do Luiz Carlos Prestes, com quem ela, inclusive, teve uma filha, não é verdade? Olga Benário e Luiz Carlos Prestes. Mas, pra falar da inteligência soviética, de sexo-espionagem na União Soviética, eu vou contar uma história, eu vou contar mais um caos sobre sexo-espionagem real. Grande Camila Morgata, verdade, eu não consegui assistir os primeiros cinco minutos daquele filme, eu achei muito ruim, o Olga, eu achei péssimo, eu não consigo, desculpa, opinião pessoal, opinião é que nem nome, cada um tem o seu, então, eu não assisti, não gostei de assistir aquele filme, mas, uma operação que aconteceu nos anos 50, início dos anos 60, final dos anos 50, na União Soviética, um caso real, do embaixador francês, olha aí, diplomata de novo, Dut, do embaixador francês, chamado Maurice, Maurice de Jean, foi, o embaixador francês, designado pra Moscou, em 1955, se não me engano, e, o Maurice de Jean, ele foi alvo de uma operação de sexo-espionagem, uma operação muito bem conduzida de sexo-espionagem, como é que foi isso, ele foi, ele foi, assumiu o posto dele como, chefe da missão, como embaixador francês na União Soviética, e lá nas suas atividades diplomáticas, e nas atividades públicas, ele conheceu um certo Yuri Krotkov, que era um dramaturgo, diretor de teatro, dramaturgo, era alguém envolvido com o mundo das artes cênicas, e aí ele fez amizade com esse Krotkov, com esse Yuri Krotkov, ele fez amizade, boa noite Marcel, bem-vindo, e com o passar do tempo, o Krotkov estava frequentando a casa do embaixador, e tanto o embaixador, como a sua esposa, Marie Claire, se não me engano, o embaixador e a sua esposa acabaram desenvolvendo uma amizade, uma proximidade muito grande com esse Krotkov, e com o passar do tempo, o Krotkov foi identificando as vulnerabilidades do embaixador, ficou muito amigo da mulher do embaixador, e foi identificando as vulnerabilidades do embaixador, e aí foi preparada uma operação com uma andorinha, tendo o embaixador como alvo, aproveitaram um dia, em que a Marie Claire foi convidada para um evento, numa outra cidade, Estão gostando da história do embaixador Maurice de Jean? Se não estiverem gostando, vocês avisam, que aí eu paro de contar a história do embaixador, mas era uma história boa. Convidaram a esposa do embaixador para uma outra cidade, para um evento, e o embaixador, obrigado Isabel, e o embaixador foi chamado também para participar de uma exposição, para assistir uma exposição, e lá, coincidentemente, coincidentemente, o embaixador encontra com uma moça lindíssima, o Krotkov apresenta, continua homem, pode deixar, o Krotkov apresenta uma menina, uma moça belíssima, ao embaixador francês, ao embaixador francês, é o Maurice de Jean, e eles começam a conversar, papo vai, papo vem, e começam a estabelecer um vínculo. Algumas semanas depois, os dois já eram amantes, os dois já eram amantes, o embaixador, e essa moça, Lídia, era o nome dessa andorinha. O tempo foi passando, a Lídia acabou se envolvendo com o embaixador também, a Lídia acabou se envolvendo, o que é complicado, numa operação de sexo espionagem, e aí ela teve que ser removida da operação. Isso acontece também, apesar de todo o treinamento, todo o treinamento, e às vezes o agente se envolve. E aí ela foi removida, mas esse episódio da Lídia serviu para que a inteligência soviética identificasse as vulnerabilidades do embaixador e percebesse que o embaixador seria um alvo relativamente, já se conhecia, onde atacar no embaixador como alvo. E aí a operação não acabou por aí, não. Algum tempo depois, o Krotkov apresenta uma outra moça ao casal francês, apresenta uma outra moça, a Maurice Dejan, eu anotei aqui o nome dela, se chamava Larissa Kronberg-Soboloveskaya, Larissa Kronberg-Soboloveskaya, era uma atriz muito bonita. E aí a mesma coisa, o tempo vai passando, daqui a pouco o embaixador e a Larissa se tornam amantes, e aí chega um determinado momento em que eles dão um jeito da Marie Claire sair de novo de Moscou, tudo isso arquitetado pela inteligência soviética. E por isso que eu não quero ser embaixador, está dizendo o Dut, olha o perigo. É, Dut, o problema é que as operações de sexo espionário começam com um terceiro secretário, muitas vezes, e vão até, afinal de contas, quando se identifica o potencial de um terceiro secretário, às vezes a operação está olhando 20 anos na frente, está olhando 20 anos adiante. Bom, mas arranjaram para a Marie Claire sair de Moscou, e aí organizam um encontro de alcova entre o embaixador e a Larissa, no apartamento da Larissa, que diga-se de passagem, era uma mulher casada, no apartamento da Larissa, e aí os dois, a Suelma está falando, nossa, gente, que embaixador bobão, olha, a moça devia ser muito bonita, e encontraram, a gente vai falar um pouco disso no nosso curso sobre a história da espionagem, encontraram um ponto vulnerável aí, uma das vulnerabilidades. Resumo da história, o embaixador vai com a Larissa para a casa dela, e aí já na alcova, já naquele momento de interação franco-soviética na cama da Larissa, de repente ela usa uma palavra código, olha aí a Bia colocando as inscrições para o nosso mini curso, antes de eu contar o que acontece com o embaixador nesse momento e com a Larissa, você vai usar a sua imaginação, enquanto você usa a sua imaginação para pensar, eu lembro que na semana que vem, dia 5 de abril, começa o nosso mini curso online sobre a história da espionagem, dias 5 e 12 de abril, das 20 às 22, às vezes sempre vai um pouco mais, às vezes a gente tem papo para ir até a meia-noite e não ver o tempo passar nesses nossos mini cursos, ainda dá tempo para se inscrever, a Bia colocou aqui o formulário, o link para o formulário de inscrição, por esse link, ou então pelo link que está aí na minha bio, o que é a bio, cidadão? A bio, minha gente, a bio, estou deixando vocês no suspense para saber o que aconteceu com o embaixador, vou deixar vocês no suspense, estou nem aí, mostrar um negócio para vocês aqui, não sei se vocês vão ver, devem estar vendo aqui, a bio é esse negócio aqui, então aqui você clica na minha bio, com o link que tem aí, e você se inscreve para o mini curso, você vai perder o mini curso? O mini curso está muito bom, está muito bom, não perca, ainda dá tempo de se inscrever, começa na próxima segunda-feira, você tem menos de uma semana para se inscrever no nosso mini curso, então não perca essa oportunidade, ah, eu faço depois, não vai ter outro tão cedo sobre história da espionagem, da antiguidade, a primeira guerra mundial, quiçá cuica no ano que vem, ou no outro, é isso aí, Dutti, tem a Bia, que bota sempre o link, ou a Bill, são as duas opções, para você se inscrever no mini curso, então por falta de opção, para fazer o nosso mini curso, sobre história da espionagem, que começa na próxima segunda-feira, você não pode reclamar de falta de opção, Marcel já está inscrito, e está esperando aí, ansiosamente, você vai gostar, tenho certeza que vocês vão gostar, eu estava falando do embaixador, né, muito bem, no último capítulo, Larissa e Morris, estavam na alcova de Larissa, no seu quarto, no seu apartamento, quando de repente, no auge, da interação franco-soviética, arromba a porta, chega de supetão, chegam de supetão, dois gigantes soviéticos, que eram, ou se identificaram, como o marido da Larissa, e um amigo dele, que ele estava trazendo como testemunha, e aí imaginem, o barata voa que foi, o barata voa que foi, quando, é, o marido pega a Larissa, com o amante, na sua cama, confusão vai, briga, vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua carreira, não interessa se você é diplomata, se é embaixador, não estou nem aí, barraco, a Marcele definiu aí, barraco, né, o embaixador consegue sair de lá, desesperado, e agora, o caos está armado, porra, embaixador da França, pego com amante, na casa do marido, caos, e aí, o que que acontece, nesse barraco, o barata voa em Moscou, com o embaixador francês, dava, tudo para estar lá, você vai ser diplomata, cuidado, cuidado, barão, que você vai ser diplomata, cuidado com as andorinhas, que podem estar, voando a sua volta, quando você for, um representante, da diplomacia brasileira, bom, acontece que nessa confusão toda, o embaixador vai fazer o que, na União Soviética, ele vai procurar o grande amigo dele, um grande amigo dele, que nada mais, nada menos, é quem havia apresentado a Larissa, para ele, ele procura o Yuri Krotkov, e conta a história, e desabafa com o Krotkov, e aí o que o Krotkov faz? Calma, calma que a gente vai ter, que a gente consegue resolver isso, vamos tentar resolver isso, e aí o Krotkov apresenta ao embaixador, a um auto-oficial do governo soviético, que depois de muito trabalhar, depois de vários dias, tentando resolver a situação, porque afinal de contas, a lei soviética, era muito significativa, nos direitos que o marido traído tinha ali, os direitos que o marido traído tinha, sobre o amante e a esposa, que o havia traído, então, a situação não era fácil, o oficial soviético falou, não vai ser fácil o embaixador, vai ser muito complicado, e a gente vai ter um escândalo internacional, mas vamos ver o que a gente consegue fazer, vamos ver o que a gente consegue fazer, e aí depois de um tempo, esse oficial soviético volta para o embaixador, e diz, embaixador, nós conseguimos resolver, o marido tirou a acusação, conseguimos acalmar o marido, fique tranquilo, que o senhor não vai ser exposto, e aí o embaixador vai ser pelo resto da vida, o Dutti está comentando, na França ia ser os direitos do amante, provavelmente, não duvido disso não, Dutti, não duvido disso não, e aí ele, o embaixador fica com essa dívida, com esse oficial soviético, com a dívida pelo resto da vida, mas geram amizade, eles criam amizade, e o embaixador continuou no posto, ganhou um relógio de presente, dessa autoridade soviética, marcando o período que ele esteve na União Soviética e tal, mas a história não acaba aí não, bebeu uma água para dar suspensa. Estão gostando da história, do Maurice de Jean? A história não acaba por aí não. O Maurice continuou como embaixador na França, e aí num determinado momento, alguns meses depois, a companhia de teatro a qual o Krotkov estava vinculado, foi fazer uma turnê fora da União Soviética, e lá em Londres, quando estavam em Londres, o Krotkov foge e pede asilo às autoridades britânicas. O Krotkov pede asilo às autoridades britânicas. E aí o Krotkov se identifica como um dramaturgo soviético, mas também como um agente do KGB. do Comissariado para a Segurança do Estado. Se identifica como um agente do KGB, e para que os britânicos o aceitassem, quer dizer, o cara soviético dissidente não era incomum. Ele tinha que passar, ele tinha que trazer alguns dados importantes para os britânicos. E entre os dados que ele entrega para os britânicos, em troca do seu asilo, ele contou a história do Krotkov, do Maurice de Jean. Ele contou a história do Maurice de Jean. E aí, com isso, naturalmente, os britânicos se divertiram muito com a história, em primeiro lugar, são os britânicos, e depois contaram a história, passaram a história para os seus colegas franceses. Paris chama Soboloveskaya. Isso aí. Isso tudo por causa de uma Soboloveskaya. Exatamente, Dut. E aí Paris chama o embaixador de volta, e o embaixador conta a história. E aí Paris percebeu que o seu diplomata, o chefe da sua missão em Moscou, tinha sido envolvido numa grande operação de sexoespionagem. Para agravar a situação, quando isso acontece, foi identificado uma relação muito próxima entre o Maurice de Jean e um certo general Charles de Gaulle, que seria o próximo presidente da República Francesa. O de Jean era um amigo muito íntimo, um amigo muito próximo do de Gaulle. E tudo levava a crer que, quando o de Gaulle se tornasse presidente, o de Jean acabaria se tornando o ministro das Relações Exteriores, ou o primeiro-ministro da França. Então, a coisa complicou mais ainda. No final das contas, é, Barão, no final das contas, eles abafaram o caso, não sei o que é pior, o cara ser espião involuntário, ou corno com coração partido, sem andorinha. É verdade, é verdade. Leves momentos de suspense, todo mundo está envolvido nessa história. Que bom, que bom. A gente vai ter muitas outras histórias como essa no nosso minicurso sobre a história da espionagem. Porque nesse minicurso, a gente vai contar as histórias dos grandes espiões, a gente vai contar as histórias das grandes organizações de inteligência. Gente, está imperdível. Se você perder, você vai lamentar muito, se você perder o nosso minicurso sobre a história da espionagem. No final das contas, botaram panos quentes, o degolho, com aquela empáfia do degolho, no final das contas, a gente tem que ir para a cama, deixa o rapaz. Então, foi mais ou menos assim que acabou a história do Krotkov, do Dejan, mas isso poderia ter gerado grandes problemas para a França e os soviéticos teriam recrutado o futuro ministro das Relações Exteriores da França. Então, essa é uma típica operação bem feita, bem sucedida de sexo espionagem e que só foi, que só não teve mais êxito porque nós tivemos a dissidência do Krotkov. Se o Krotkov não tivesse procurado as autoridades britânicas, isso nunca teria acontecido. Tá bom? Já caminhando para encerrar, eu só vou fazer uma referência rápida aqui, eu não falei dela ontem, mas vou fazer uma rápida referência a ela aqui, já que o assunto é sexo espionagem, mas a gente já, já são nove horas, como eu disse, aquilo aconteceu na Guerra Fria e aquilo continuou acontecendo. Há mais ou menos dez anos, nos Estados Unidos, a gente teve a notícia, se descobriu o grande caso de sexo espionagem envolvendo uma espiã russa, para variar sempre as espiãs russas, envolvendo uma espiã russa chamada Ana Vassilievna Chapman, ou Ana Chapman, Ana Chapman que está com 39 anos agora. Em breve, doutor Jonisval, no direito na tela da Rádio Justiça, pena que não dá para falar sobre sexo espionagem. Estamos aí, meu caro, sempre à disposição, sempre à disposição, o meu relacionamento com a TV e a Rádio Justiça é muito antigo, eu digo que eu sou sócio-atleta das duas, então, sempre à disposição, obrigado, meu caro. Não é porque tem sexo, mas que live boa, é porque tem sexo também, né, Barão? Pô, Ana Chapman, grande Ana Chapman, disse o Dut, Ana Chapman que faz 40 anos no ano que vem, o tempo passa, foi identificada como uma espiã sov-russa nos Estados Unidos, que se envolveu sexualmente com várias, com vários homens do Partido Republicano, várias autoridades americanas, né, e tudo isso em operações de sexo espionagem, onde ela obtinha segredos e enviava para a inteligência russa, né, e aí, Fabrício, meu querido irmão, bem-vindo, bem-vindo, e aí, foi descoberta, uma operação do FBI, acabou descobrindo a Ana Chapman, ela chegou a ser presa, julgada e condenada, e ia ficar presa nos Estados Unidos. Mas, como toda boa história de espião, depois de um tempo, a Ana Chapman foi deportada dos Estados Unidos, né, é, é, deportada dos Estados Unidos, devolvida para a União, para a Rússia, numa troca de espiões. Gente, eu não estou falando da Guerra Fria, não, eu estou falando de 10 anos atrás, né, típica operação de sexo espionagem, e como eu acho que foi o Barão que comentou, e aí, o que aconteceu? A Ana Chapman ficou famosa, virou atriz, modelo, chegou a apresentar um programa de televisão na Rússia, né, e, salvo engano, alguém ventilou, há alguns anos, o nome da Ana Chapman, como candidato a presidente da Rússia, né, mas aí já é, são as ironias e as brincadeiras relacionadas à segunda profissão mais antiga do mundo. O Alberto Faiver está lembrando aqui, excelente, o caso da Ana Chapman, e o da Fang Fang nos Estados Unidos contemporâneos, também parece bem significativo, sem dúvida nenhuma, Alberto, sem dúvida nenhuma, há esse e há muitos outros. É claro que a gente não vai falar sobre eles todos aqui, a gente não vai falar sobre esses outros casos, né, o Tiago está falando, depois de sexo espionais, virou uma garota de programa, mais ou menos, mais ou menos, tem a ver com aquela relação que eu comentei no início, entre a primeira e a segunda profissões mais antigas, né, Tiago? Bom, pra concluir, pra concluir, deixa eu olhar, tem umas perguntas aqui, alguém que tiver um comentário, uma pergunta mais, que queira fazer aqui, use essa ferramentazinha do ponto de interrogação, porque às vezes passa muito rápido, e eu não vejo quem está assistindo, e quem comentou. Ah, uma garota do programa, é verdade, é verdade, Tiago, depois ela virou, depois de um tempo como espiã, com sexo espionais, ela virou uma garota do programa, do programa de TV na Rússia. O Barão está perguntando, professor, o que o KGB queria com o embaixador francês, teve captação de informação, sem dúvida nenhuma, Barão, e o caso do Maurice de Jean, é um caso bem ilustrativo, porque, a do programa de TV, Johnny, tá bom, tá bom, entendi, agora eu tinha entendido, garota de programa, uma letra faz diferente, faz diferença, e aí o Fabrício está comentando, Ana Chapman, sexo sempre diretamente ligado ao poder, o sexo e a espionagem, sempre diretamente ligados ao poder, Fabrício. Uma situação como essa, o Barão, colocaria o embaixador francês completamente nas mãos dos soviéticos, tanto para obter informações enquanto ele estava lá, poderia acontecer, mas também posteriormente para chantageá-lo, chantageá-lo, quando ele estivesse em outros cargos, em outras posições da República Francesa. Então, foi uma operação bem planejada, eu não preciso dizer, não precisaria dizer, mas esse oficial, auto-oficial, esse auto-oficial soviético, do partido comunista, que ajudou o embaixador Dejan a abafar o caso, nada mais era do que o encarregado de caso, o oficial que havia planejado a operação de inteligência toda para pegar o embaixador. Muito bem, minha gente, já são nove e doze, essa live era para ser mais uma live mais curtinha, mas acabou se estendendo bem, eu me diverti muito, espero que tenha sido bom para vocês, para mim foi, e a gente lembra que ela vai, ela estará disponível aqui pelo canal do Instagram, mas também está lá já no nosso canal no YouTube, a live de ontem, quem perdeu, a gente fala praticamente as mesmas coisas, né, claro que é sempre diferente, é sempre diferente a maneira como a gente trata, mas está lá no canal do YouTube, joanisvalbsb. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, é um esquenta para o nosso minicurso, vou falar só mais uma vez, antes de usar, antes de concluir a live contando mais uma coisinha, eu só vou falar mais uma vez hoje, do nosso minicurso online sobre história da espionagem, viu Alberto? História da espionagem, na próxima semana, começa o nosso minicurso online sobre história da espionagem, que vai ser nos dias 5 e 12 de abril, das 20 às 22, completamente online, onde a gente vai fazer um passeio por essas histórias de espiões, por essas histórias de espiões, desde a antiguidade, desde os faraós, até o século, início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial. Está muito divertido, está muito divertido, obrigado, Dut. e as inscrições podem ser feitas pelo link que a Beatriz colocou aqui, então com a Bia, as inscrições podem ser feitas, ou também pela Biu, aí do nosso perfil, a Bia ou a Biu. E aí, para concluir, ainda dá tempo de se inscrever para o curso, eu lembro o seguinte, sexo e espionagem é um tema permanente, porque está relacionado à natureza humana. Desde que existe homem na face da Terra, desde que existe o ser humano na face da Terra, existe espionagem e existe sexo. E essas duas atividades andam juntas, e muito juntas, porque se percebeu que era uma ferramenta fantástica para a obtenção de dados, informações e para influenciar pessoas. Então, nesse sentido, eu acredito que, enquanto houver ser humano na face da Terra, haverá sexo e haverá espionagem e haverá sexo espionagem. Então, a gente ainda tem muita história que a gente vai ver aí pela frente, e a gente teria ainda muita história para contar, muitas delas a gente vai contar, inclusive, no nosso minicurso. Acho que eu não falei dele, mas fica aqui a dica. Ok? Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam esta noite, tenham uma ótima semana, uma semana abençoada. no próximo domingo, às 17 horas, por este perfil, por este perfil aqui, nós teremos mais uma live no domingo de Páscoa, domingo, às 17 horas. E eu espero você. Espero você no domingo, e espero você na próxima segunda, no nosso minicurso online sobre história da espionagem. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, obrigado pela participação, e até a próxima. Abraço!